Esta sequência pode ser ilustrada esquematicamente desta forma. É enviado um pulso de 90 graus. Espera-se TE sobre 2. Envia-se um pulso de 180 graus. Espera-se TE sobre 2 e processa-se o sinal. Por diferentes razões, tal sequência de pulso é repetida duas ou mais vezes. O tempo para repetir o pulso foi TR, tempo de repetição. Ou seja, o tempo desde o pulso de 90 graus até ao próximo pulso de 90 graus. Portanto, o que se obtém é o seguinte esquema. Pulso de 90 graus, TE sobre 2. Pulso de 180 graus. TE sobre 2. Registro do sinal em TE. Sur results. É! IMPROGCO16 mate? Tipo de 80 graus. Tipo de 90 graus. infl mesa semperta. IMPROGCO16 mate? Richa semperta. EMPROGCO16 matey. São mãos semperte. App Store mamy 15 cm, fin d 요즘 Florida,